Olá pessoal, meu nome é Juniara, sou criadora de América em São Forchais, TRE. Há 18 anos, junto com meu esposo, Paulo Roberto, nós temos o canino de Antônqueiro. Temos o prazer de participar da World Dog Shows, com um exemplar da raça, que para nós é um cão muito especial, o Scarface. Faz parte de uma parceria com o nosso grande amigo, o Sander, que nós temos essa parceria com o Tadil Sinabusa há 16 anos. Para nós é extremamente gratificante participar de um evento a nível mundial, levar um cão nosso a participar, no meio de tantos exemplares qualificados, de alto nível, nós ter um cão da nossa parceria, da nossa criação, que tanto nos trouxe alegria nos decorrer desses anos. Para nós, eu vou fechar com chave de ouro, agradecendo a ele, tudo que ele já nos trouxe nesse decorrer, desse tempo todo que o Scarface teve em pista. Aqui no Brasil, quem conhece o Scarface pessoalmente, sabe que ele é um cão terrier, que ele é um cão que traz muito o nosso temperamento. Eu sempre digo para o Sander, quando a gente está em disposição, vamos lá, vamos levar a nossa raça, vamos levar a...